Pra fazer uns sons aí pra vocês Quero chamá-lo de Logo Wax Ignace Vai dar merda Aí o barato é o seguinte Quem tá aí no fundo, que ficou até agora Eu quero todo mundo aqui pra frente Pra gente terminar essa festa aí com o Andraus Vai todo mundo aqui pra frente Não seja tímido Beber até morrer Esta é a solução Tchau 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 Tchau